E no vídeo hoje eu tô passando pro level 44 aqui na Mike Life junto com vocês, então bora pra enrolação e bora pro vídeo! Galera, aproveitando que a gente tá nessa parte aqui do vídeo, me comentem aí embaixo nos comentários se vocês gostaram da intro Senpai de volta aqui no canal, tá galera? Comentem aí embaixo, se vocês gostaram, que essa intro está de volta aqui no canal! E galera minha, eu vou estar com o eco porque eu tô aqui no corredor da minha... da minha sala não, é, da minha sala, mas... Ô minha nossa! Me atrapalha! Pronto, gente, agora eu vim aqui pro quarto da minha mãe, que é o quarto da minha irmã e o meu, e ela tá fazendo barulho lá, tá vendo TikTok, então eu tô que gravar aqui, entendeu? E gente, por que eu tô... eu gravo esses vídeos aqui passando de nível? Porque eu quero guardar na minha história do meu canal todas as vezes que eu passei de nível aqui no canal, porque é uma experiência muito legal pra mim voltar e ver... Nossa, mano, era esse nível, mano, olha que lindo! Agora eu tô em outro nível mais alto, galera! E agora eu tô passando de nível de novo, eu sempre tô passando de nível e eu gosto de ver essa evolução minha, galera! E eu gosto de deixar muito todos os momentos marcados, galera! Então eu sempre tô gravando todos os níveis que eu tô passando, o que eu posso gravar, né? Sempre tô gravando pra vocês! E vocês me ajudam muito assistindo esse vídeo até o final, e se você assistiu o vídeo até aqui, o primeiro a comentar, o primeiro a comentar batata vai tá ganhando aí até mil avacões de presente que eu vou dar pra essa pessoa. Então se você assistiu o vídeo até aqui e for o primeiro a comentar o batata, tá? Parabéns, você ganhou mil avacões! Esse é o código do Avakin Life! Finalmente passamos pro level 44 e ganhamos mil avacões e 250 diamantes, gente, rico!